Bom dia, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui iniciar a aula 3 do curso de contabilidade grátis que eu estou preparando aí para todos nós. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a todo o curso grátis de contabilidade, questões comentadas, do exame de suficiência, concurso público, e vai estar a par aí de todo o conteúdo novo que é postado aqui no canal Contabilidade TV. Então dá um clique aí, compartilha, dê um joinha porque vai ser de muita utilidade. Chega de papo, vamos aí para a aula 03 que fala sobre plano de contas. Estamos aqui na parte inicial da contabilidade, vamos lá. Primeiro eu tenho que dar uma lidinha aqui na teoria porque também exige conhecimento teórico. O que é o plano de contas? O plano de contas uniformiza os registros contábeis de uma entidade. Essa uniformização é alcançada, pois o plano de contas estabelece uma relação das contas que deverão ser utilizadas para o registro das variações patrimoniais, além de ditar diretrizes e normas de maneira a padronizar a contabilização dos fatos contábeis. Em razão da dinâmica das atividades das empresas, o plano de contas precisa ser maleável. Tem que ser um plano de contas que se adequa a cada empresa. Cada empresa tem um plano de contas diferente. Voltando aqui na leitura, a fim de possibilitar a inclusão ou exclusão de contas contábeis sempre que necessário. É com base no plano de contas também que a entidade codifica suas contas contábeis, além de nomeá-las, as numera, principalmente para identificar os grupos patrimoniais aos quais pertencem e suas subcontas. Vamos tentar resumir isso aqui de uma maneira visual. O que ele quer dizer daquilo ali? Vamos ver abaixo um plano de contas bastante simples, sintético, para ter uma noção. O que é um plano de contas? Ele mostra as contas do ativo, ativo circulante, disponível, caixa, ativo não circulante, passivo, passivo circulante, fornecedores. Então, o plano de contas tem o nome da conta, dividido por grupos. Se é ativo, fica num grupo, se é passivo, fica num outro, separado, se é patrimônio líquido, fica num outro. Ele organiza aquelas contas e ele vem com códigos. Quando você está lá no computador, no seu sistema contábil, geralmente o número 1 representa o ativo. Aí ele vai decodificando. O 1.1 é ativo circulante, o 1.1.1 é disponível. E aí ele vai separando por números, por códigos, para poder estar facilitando a organização. Isso aqui é um plano de contas bem simples que eu fiz. Os planos de contas da vida real é um pouco maior que esse aí, mas basicamente é isso. Visualizando. Vamos ver aqui. Em exemplos, contas e subcontas. O que é contas e subcontas? Vamos ver num exemplo. Como a gente viu na aula passada, o Zé Luiz, nosso personagem fictício, ele virou empresário por estar estudando para ser um bom administrador. Ele pediu ao seu contador que fossem criadas contas mais específicas a partir da conta fornecedores para que fosse possível acompanhar as obrigações da empresa com cada um de seus fornecedores. Seu contador prontamente fez o que o Zé pediu da seguinte maneira. Então, o nosso personagem, o Zé Luiz, ele pediu que fizesse um plano de contas para ele que atendesse suas necessidades. Mas assim, ele não queria apenas uma conta fornecedores. Ele queria também, dentro da conta fornecedores, uma subconta que demonstrasse qual fornecedor é qual. No caso, ele tem dois. Ele tem o fornecedor de peças limitada e ele tem o fornecedor de imóveis limitada. Esses fornecedores de peças e de imóveis, ele é uma subconta e a conta fornecedores é uma conta. No caso, a conta fornecedores se divide em duas subcontas. Você pode ver aqui, se você somar as duas subcontas aqui, 6 mil da fornecedor de peças limitada mais 4 mil da fornecedor de imóveis limitada, a de peças com a de imóveis, você vai ter o total da conta fornecedor de 10 mil. Então, no nosso plano de contas, a gente tem as contas e as subcontas. Nada mais é do que, foi explicado aí, como eu disse lá no slide anterior, a soma das subcontas deve ser igual ao saldo da conta principal de fornecedores. As duas subcontas de fornecedor de peças e imóveis, somando, tem que dar o valor de 10 mil, que é a de fornecedores, porque ela está apenas subdividida. Está aí, então, o exemplo de contas e subcontas. Vamos ver agora o que é conta sintética e o que é conta analítica. As contas sintéticas são as contas que consolidam os saldos de contas a elas vinculadas. Diz-se sintéticas, pois elas resumem o estado patrimonial dos elementos aos quais se refere. No exemplo, a conta sintética, nesse nosso exemplo, a nossa conta sintética vai ser a conta fornecedor. Ela é um resumo das duas subcontas. Ela vai ser essa conta, a primeira aqui, a 2.1.1. Essa aqui é um grande exemplo de conta sintética. Ela resume o estado patrimonial das outras duas subcontas. E uma conta analítica, como o próprio nome diz, ela é para análise. Você vai olhar a conta fornecedor, que é uma conta sintética. E se você quer ver com mais detalhes, você vai ver a analítica, que são as menores, que tem as suas subdivisões. No nosso exemplo aqui, para ficar bem claro, fornecedor de peças limitada é um exemplo de uma conta analítica. E fornecedor de imóveis limitada é um exemplo de uma conta analítica também. Melhor dizendo, uma subconta. Qual que é a estrutura da conta? As contas contábeis possuem uma estrutura básica, composta por elementos essenciais, necessários para a correta identificação e mensuração. Mensuração, para quem não sabe, é medir, dos eventos contábeis em cada um dos componentes patrimoniais. Ativo, passivo, patrimônio líquido e de resultado. Receitas e despesas. A estrutura padrão de uma conta é a que se segue neste quadro aqui. Todas as contas, vamos por um exemplo, vamos por que esse nome da conta fosse a conta caixa. A conta caixa tem que estar acompanhada da sua data, do seu histórico, do seu valor de débito, do seu valor a crédito e o saldo, que é a diferença do débito e do crédito. O que sobrar ali é o saldo. Então, este modelo aqui apresentado é o que normalmente será encontrado no livro Razão das entidades. O livro Razão vai vir como se fosse essa tabelinha aqui, as contas. Nós ainda teremos uma aula sobre livros contábeis, mas antes, saiba que o livro Razão organiza e totaliza os lançamentos contábeis para cada conta da entidade. Então, uma estrutura da conta tem que ter aí esses cinco, na verdade seis, seis itens. O nome da conta, data, histórico, débito, crédito e o saldo. Beleza? O modelo apresentado é o que normalmente será encontrado no livro Razão, como foi dito. A gente vai ter uma próxima aula melhor aí, falando apenas sobre o Razão. Infelizmente, para fins didáticos e principalmente para acertar as questões na prova, de concurso, do exame de suficiência, existe uma estrutura simplificada das contas contábeis, denominada conta em T. Conta em T, para quem não conhece, é o Razonete. Primeira coisa que a gente aprende na faculdade. Razonete é em referência ao livro Razão. Por isso que a gente fala Razonete, porque é uma forma simplificada de demonstrar o livro Razão. Como que é um Razonete? Vai ter ali o título da conta, lá em cima, o débito, o crédito, saldo devedor, saldo credor. E aí a diferença do devedor com credor vai ser o saldo, ou apenas você coloca o título, o lado do débito e o lado do crédito. Viu como é a mesma coisa? Bom, vamos agora dar uns exemplos de contas do ativo. Temos ali as disponibilidades, que se subdivide ali em caixa e banco. Disponibilidade geralmente é o dinheiro mesmo. Temos os estoques. Duplicados a receber. Para quem não conhece o duplicado a receber, ele é um título de crédito. Está vinculado a um contrato de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviço. Duplicados a receber. Vamos ver outras contas ali do passivo. Umas contas do passivo. Duplicados a pagar, fornecedores. Notas promissórias emitidas. Empréstimos a pagar. Impostos a recolher. E várias outras aí que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. Algumas contas do patrimônio líquido e capital social. Reserva de lucro. Reserva legal. Ela é legal porque é uma reserva em dinheiro que a empresa faz porque ela é obrigada pela lei a fazer. Prejuízos acumulados. Enfim, contas do patrimônio líquido. A gente vai ver todas elas com mais detalhes lá na frente. Algumas contas de receita. Receita operacional. Receita financeira. Receita é o que a empresa ganha. É o dinheiro ali, né? Pela prestação de serviço. Pela venda de mercadoria. Algumas contas de despesa. Juros passivos, né? Geralmente é um juros que a empresa está pagando aí. É uma despesa. Custo da mercadoria vendida. É o custo que aquela empresa tem para vender suas mercadorias. E várias outras aí que a gente vai ver no decorrer do curso. E vamos responder agora exercícios aí para poder fixar e terminar a nossa aula aí, né? Tem que ser no máximo até 10 minutos, né? Para não ficar muito longo e não ficar cansativo. Verdadeiro ou falso? A questão aí do CESP, né? Que é o lá do TR do Espírito Santo para analista jurídico de contabilidade. Questão de concurso público. Caixa, banco e fornecedores são contas do ativo? Né? Ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Tente responder. Em seguida vamos ver o gabarito aqui da questão. E aí, galera? Pausaram o vídeo? Tentaram fazer? Vamos lá. Pô, é falso, né, galera? Fornecedores aí é uma conta do passivo. A conta caixa, a conta banco está correta. É ativo. Mas a conta fornecedor é uma conta lá do passivo. Essa banca aí, o CESP costuma fazer muito isso, né? Coloca misturado uma parte verdadeira e outra parte falsa para poder induzir o candidato a errar. Por isso que passar em concursos públicos hoje está tão complicado. Vamos lá, né? Verdadeiro ou falso? Questão aí adaptada. Duplicados a pagar, imposto a recolher, fornecedores são contas do passivo? E aí, o que você acha? Vamos lá. Verdadeiro, né? Correto. A todas aí, contas do passivo. Verdadeiro ou falso? A conta reserva legal e capital social são contas do ativo? O que você acha, hein? Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Beleza. Na realidade, são contas aí do PL, né? Então, é falso. A questão é falsa. Ele costumou que fazer o erro da questão foi aonde, né? Ele mostrou que a conta reserva legal e a capital social, ele afirma que são contas do ativo. Mas essa afirmação está errada. Porque, na verdade, é conta do patrimônio líquido. Totalmente equivocada a questão. Bom, acabamos a aula de hoje aí, né? Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais. E, né? Aguarde aí, né? Que o próximo aula, a aula 4, estará disponível em pouco tempo, em breve, né? E, se já estiver disponível, basta dar um clique aí no curso grátis de contabilidade, nesse link que eu estou passando o mouse, e ele vai direto aí para a próxima aula. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima, hein? Sucesso na carreira de contador. Que lhe abraço. Valeu e Deus abençoe, né? Jesus esteja em suas vidas. Fui! Fui!